Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Hoje vamos ter um programa especial porque vai ser o último programa, pelo menos, desta série dos Conversas à Quinta. É uma série longa. Começámos há praticamente 10 anos. Há 500 semanas, são 500 quintas-feiras, em que teve a companhia do Jame Nogarapinto, do Jame Gama e da minha humilde pessoa também, falando sobre assuntos de história e da atualidade internacional, sobretudo, mas também com outras viagens pelo mundo e, nomeadamente, pelos livros. Neste programa de despedida de 2023 e também de despedida do Conversas à Quinta, vamos olhar para 2024. 2024 é um ano que se anuncia cheio de pontos de interrogação, porque nós estamos num momento que, há uns anos, diríamos, pouco previsível. Temos duas guerras a decorrer, enfim, entre outras menos faladas, mas duas guerras que nos dizem muito, uma na Europa, na Ucrânia, outra no Médio Oriente, uma sem se perceber bem quando é que possa acabar, a da Ucrânia, outra na expectativa de que possa não durar tanto tempo. Vamos ter algumas eleições decisivas, porventura, a mais importante de todas elas, como é quase sempre, a eleição para Presidente dos Estados Unidos. Vamos, talvez, começar por aí. Jame Gama, esta eleição é tão importante como nós, às vezes, achamos que vai ser? Sim, é uma eleição muitíssimo importante, como já foi aquela em que Trump perdeu e aquela em que Trump ganhou, e as sondagens não são nada claras. Ou seja, as sondagens, neste momento, indicam que, se Trump chegar a ser candidato, ele é vencedor. O que é uma perspectiva que poucas pessoas achavam possível daqui a um, enfim, depois da derrota de 2020. Sim, sem dúvida. Contra Biden, atenção. É vencedor contra Biden. Sim, mas não há perspectiva de os democratas escolherem outros que não Biden. Os democratas são mais orgânicos e muitas vezes se surpreendem, não é? A grande dificuldade é que não há um candidato óbvio sem ser Biden. É mais difícil mudar Trump dos republicanos do que os democratas. Sim, organicamente é verdade, mas não há nenhuma figura, o que é um bocadinho quase que estranho, não há nenhuma figura que tenha vindo a aparecer no campo democrata que possa ser candidato. Havia, de vez em quando, fala-se alguns nomes. Há aquele Kennedy, não é? Ah, sim, mas esse Kennedy é um Maverick, como é que nos dizem, não é? Interessante, interessante. E não pode ser contabilizado como um candidato do Partido Democrático. Pois, quer dizer... Embora seja oriundo do Partido Democrático e de uma família. De uma família, sim. Muito obrigado ao Partido Democrático, exato. Mas tem aquelas idiosincrasias sobre as vacinas e sobre a Covid e que torna um bocadinho uma figura estranha. Mas no resto, exatamente, no resto até tem coisas bastante interessantes. Mas continua, João, meu amigo. E essa eleição americana, se for Trump, e portanto como vimos não é impossível, o que é que isso pode significar? Bom, bem, parece que Trump tem uma equipa que está a construir um programa que também tem em conta a nova realidade, quer americana, quer internacional. E, por outro lado, que muitas das grandes potências estão preparadas para esse facto, e a própria União Europeia também, nas suas previsões, também tem alguma orientação sobre como salir a essa situação. Mas vai ser, obviamente, um teste grande ao comércio internacional, porque ele é protecionista. vai ser um teste grande saber o que ele vai fazer em relação à Rússia e à guerra na Ucrânia. Vai ser um teste grande saber o que ele vai fazer com a China. E também, que tipo de visão... A maior expectativa ainda é sobre a Ucrânia, não é? A Ucrânia depende muito do auxílio da Europa e dos Estados Unidos. Portanto, sem o auxílio, auxílio em termos de armamento, sobretudo. Se isso não acontecer, a Ucrânia não tem forma de compensar o grande desequilíbrio, até demográfico, que tem com a Rússia. Sim, sem dúvida. Mas Trump faz sobre isso um discurso que é sincopado, e que não tem até conexão lógica nos dois campos de argumentação. Porque o grande argumento dele é dizer que se eu fosse presidente, isto não acontecia, porque a América era a mais respeitada. E, ao mesmo tempo, agradar àqueles que criticam os gastos e o compromisso americano com a Ucrânia, dizendo que eu vou, porventura, fazer uma negociação. E vou fazer uma negociação em que os valores e os interesses americanos vão ser pertecidos. O que aconteceu no Afeganistão, tendo por base os princípios da negociação feita por Trump com os talibã, não é muito promissor. Mas veremos. Qual é a sua expectativa, Jair Menor e Pinto? Não sei, quer dizer, eu acho que é um ano, quase que apetecia dizer-lhe, um ano de todos os perigos, não é? Porque temos, de facto, duas tensões fortíssimas. Mas, por outro lado, também, estamos a caminhar para um mundo cada vez mais multipolar, não é? Eu acho, por exemplo, que é muito interessante este reforço que vai agora vir aí no princípio do ano. Este reforço dos BRICS, não é? Com passagem de 5 para 10, não é? E com a entrada, a Argentina decidiu não entrar, mas, de qualquer maneira, entram. Até a própria organização BRICS é interessante porque, no fundo... Vai entrar, então, vai entrar o Arábia Saudita, o Irão, o Egito, a União dos Emiratos e a Etiópia, se não estou em erro, são esses cinco. A Argentina não entra, decidiu não entrar. Mas que significado pode ter isso? Isso é quase uma frente... Não, é uma frente que, quer dizer, que entre si... Não é só anticonceitos. Entre si não tem muito... Anticonceitos. A única coisa que há, de certo modo, era dizer que é uma frente que rejeita o modelo, sobretudo com os países que já lá estavam, não é? Com a China, com a Índia, com a Rússia, com a África do Sul e com o Brasil. Parece que o que têm de comum é uma certa rejeição da Ordem Internacional Liberal. É onde eu os encontro. Embora alguns desses Estados, como é o caso, por exemplo, do Brasil, não é? Estão em dias. Estão mais próximos. Exatamente. Estão mais próximos de... Portanto, é uma frente que só se define por isso, porque, de resto, quer dizer, até tem enormes incompatibilidades históricas. Nós temos, por exemplo, duas... Mas basta ter a China e a Índia, não é? A China e a Índia. E o Irã e a Arábia Saudita, que são... Enfim, agora parece que são... São exemplos fantásticos de unidade e amizade bilateral. Exatamente. Parece que agora tiveram essa reconciliação feita pelos chineses, mas, de qualquer maneira, é muito interessante, porque, ao mesmo tempo, é um grupo que acaba por juntar quase metade da população mundial, depois tem uma representação fortíssima em termos da produção de energia, não é? Tem uma representação também grande em termos de território, não é? E, portanto, é de facto. Agora, é o quê? É, sobretudo, uma plataforma, de certo modo, é uma plataforma de rejeição e é um sinal que estamos a caminhar para uma multipolaridade, não é? Para um mundo multipolar. Qual é a sua ideia, Jaime? Também é... Sim, é um mundo multipolar mau. Porque, durante muito tempo, se agitava a ideia de a multipolaridade ser melhor do que o que existia. O bilateralismo. Que a existência de uma ordem internacional muito esmonizada. Mas pode haver sempre pior, não quer dizer que as soluções em política internacional signifiquem avanços. Sobretudo, há uma ambiguidade muito grande dos comportamentos destes Estados, que, por vezes, têm exatamente comportamentos diferentes ou contraditórios, não é? Porque têm, às vezes, uma relação com um outro Estado, num ponto, e no outro são inimigos dele. Quer dizer, temos esses casos... A globalização económica entrou em plano, entrou em crise, mas é para ser substituída por algo melhor? Não, é para ser substituída por algo pior. Por blocos económicos, antagonismos, imparcibilidade, restrições ao comércio internacional, conserciamento do desenvolvimento, sancionamento do investimento, sancionamento das trocas, perda do bem-estar das populações. Isso é o cenário óbvio e, ainda por cima, acrescentando às restrições, digamos, a doaneiras e à reposição de impostos, riscos enormes decorrentes das tensões internacionais. Mas, pelo menos, dois dos países que fazem parte desse grupo são, provavelmente, os dois principais beneficiários da globalização, que é a Índia e a China. Sem dúvida. E, por isso, estão também a ponderar até que ponto o fascínio de ver reduzir o mundo ocidental liderado pelos Estados Unidos, estão a ponderar, saber se isso também não afeta os seus interesses, como hoje, epicentros de atividade económica dinâmica e que fundam também o seu progresso no comércio internacional. Por exemplo, o que o Irão está a fazer ao armar essa plataforma de tiro e de lançamento de drones, que são os úteis à entrada do Mar Vermelho, ao bloquear com isso o comércio internacional, isso afeta profundamente também a China e a Índia. Até que ponto uma coisa compensa a outra ou não? Há grandes hesitações, porque a própria conduta da China... Além de que pode ter um efeito de cópia, de imitação por outras regiões, ficar movimentos parecidos noutros sítios do mundo, não é? Sim, que podem também ser armados por municiamentos e por abastecimento de plataformas como os drones, para também fazer uma espécie de guerrilha que antes era feita com canhangulo e que agora é feita com mísseis balísticos, com drones, mas isso com consequências imensas para o comércio internacional, com desvios de rota que são caríssimos, que vêm honorar os produtos, que fazem depois haver menos compradores e, portanto, prejudicar também quem tem hoje economias muito centradas no comércio internacional. Se isso acrescentarmos o que a mãe natureza está a fazer com o canal do Panamá secando o lago central e, portanto, obrigando a reduzir os trânsitos de navios, porque as comportas não podem ser abastecidas como eram para assegurar a circulação, isso representa reduções ao comércio internacional que afetam países emergentes que, contrariamente ao que julgavam certos analistas europeus e norte-americanos, não vieram a ser prejudicados com a globalização, vieram a ser os mais beneficiados. Sim, de longe os mais beneficiados, não é? Mas, enfim, tentando deixar-nos o quadro global para olhar um bocadinho mais de perto para algumas das regiões, e a Europa? A Europa vai ter eleições europeias, são importantes este ano? São, são importantes, porque há uma tendência, enfim, daqueles partidos. Sim, há pelo menos eleições para o Parlamento Europeu, vai haver eleições no Reino Unido também. E há eleições em Portugal também. Há eleições em Portugal? Sim, há eleições em outros países, mas não nos grandes. E para as eleições europeias, eu penso que vão marcar um progresso dos partidos a que, enfim, podemos chamar nacionais populistas, ou nacionais populares, ou nacionais populistas, ou seja, que é uma tendência mais eurocética, é uma tendência mais crítica da Europa, a imigração, é uma tendência que valoriza mais, digamos, as identidades nacionais, e que tem, e que é bastante crítica das atuais classes políticas. Portanto, isso dizia-se que qualquer coisa, como já em uns 15 ou 16 países da UE, esses partidos já passaram os 20%, e pode haver agora alguns mais, não é? Portanto, sobretudo, é um ponto importante, não é? Já me engano, estes partidos vão, que poderão seguramente ter mais força no Parlamento Europeu, que tem já alguns governos na União Europeia, mais importante todos o de Itália, podem de facto alterar as regras de jogo, ou vão, ou pelo contrário, até seguindo um pouco o exemplo de Itália, vão jogar de acordo com as regras de jogo? Não penso que tenham condições para alterar radicalmente as regras de jogo, até porque em nenhum sítio vão ter 51%, mas vão subir, ao subir vão influenciar as agendas políticas, e vão influenciá-las em planos como, por exemplo, a imigração, as alterações climáticas, a percepção das alterações climáticas e as políticas de conversão energética, e vão também influenciar o alargamento e as políticas de apoio designadamente a um país como a Ucrânia, portanto, até se põe a questão de saber globalmente. Se bem que aí não têm todos a mesma posição, não é? Portanto, são processões, às vezes, que têm variado. Temos partidos desses que são apoiados da Ucrânia, como a Itália, enfim, como não se chega, mas outros que são contra, não é? Também na Itália até tem uns que são partidários da Ucrânia e outros que são partidários da Rússia. É da Rússia, pois é, a coliga de são. É uma pluralidade de pontos de vista. A Inglaterra vai mudar, isso também é uma coisa... É quase um dado adquirido. Sim, foi um Brexit, no fundo dirão aos Brexit, foi um Brexit para nada. Porque há um caminho de retorno, há uma acomodação com posições mais pró-europeias. Mas a verdade é que pontos essenciais da agenda europeia vão passar a ser influenciados, quer a nível europeu, quer a nível nacional. Um dos exemplos interessantes é ver o que foi a evolução da França em matéria de políticas de imigração recentemente, a polêmica que isso está a dar. Não sei se o chamado compromisso sobre políticas de imigração, que foi à pressa adotado na União Europeia, tem condições para se manter, mas a tudo isso acresce o quê? Acresce também uma situação económica que vai ser mais restritiva. Isso influenciou o eleitorado, porque o que está anunciado de suspensão dos auxílios covid, quer sob a modalidade de transferências, quer sob a modalidade de intervenção do BCN na compra de dívida pública. Portanto, restrições, um regresso a uma certa ortodoxia orçamental, é certo que não punindo tanto os países com dívidas pequenas, punindo mais os países com dívidas grandes, isso vai ter consequências e a previsão para o crescimento da zona euro é uma previsão um pouco acima do euro, à volta de 0,5%. Portanto, vai haver aí problemas. Estava a falar das dificuldades económicas, tem a ver com o phase-out dos assílios covid, mas também com um quadro europeu que parece menos favorável, crescimento anémico já há muitos anos, não é? Sim, sim, e de fragmentação política, porque a fragmentação política é o que caracteriza hoje o espectro europeu a nível geral da Europa e a nível de cada país. E então são necessárias coligações, coligações que podem ser coligações de centro ou quando não são, geram essas situações governos minoritários com apoio extra-parlamentar ou coligações fracas em que um partido grande se tem de socorrer de partidos pequenos radicais. Sejam eles de extrema-direita, sejam eles, por exemplo, secessionistas. Outro de extrema-esquerda, como é o caso de Espanha. Outro de extrema-esquerda. E aí é tudo, não é? E há de tudo. E há de tudo. E há de tudo. Portanto, são situações que estão predestinadas a enfrentar uma situação internacional que já disse que é complexa, com riscos militares imensos. O próprio conflito no Médio Oriente tem riscos para o comércio internacional até maiores do que tem a guerra na Ucrânia. E isso tem depois reações internas, porque são boas de neve que alimentam opções políticas nos campos extremos e essas opções políticas, ao terem expressão nos sistemas, condicionam as políticas e as orientações dos governos, mesmo que os seus representantes não entrem nos governos. Já me lembrei, pegando precisamente nisto, este conflito no Médio Oriente tem um lado localizado, nem se diz que seja uma guerra entre Israel e a Palestina, mas entre Israel e o Amaz, mas ao mesmo tempo, simultaneamente, tem-se tido ondas de choque praticamente em todas as sociedades ocidentais. É um dos problemas que Biden está a ter com a sua coligação de apoio, porque uma parte dela está descontente com o seu apoio a Israel, e nós não sabemos efetivamente quanto tempo é que ele possa durar. Tem alguma perspectiva? Porque, curiosamente, os países árabes parecem estar pacientes e com vontade que Israel ganhe sem poderem dizê-lo. Quer dizer, ganhe no sentido de encontrar uma solução que neutraliza o Amaz. Sem demorar muito tempo. Não, o problema aí é que, até que ponto, até podemos dizer que o Hamas pretendeu colocar exatamente Israel numa alternativa diabólica e que essa alternativa diabólica esteja a funcionar. que, até que ponto, também é uma coisa clássica, é o negligenciar esse tipo de informação. Aconteceu várias vezes, pode ter acontecido outra vez. Não vamos saber exatamente o que é que aconteceu. Mas o problema é que, à medida que se vão acumulando as side casualties, ou seja, as vítimas civis, quer dizer, como se vão acumulando todo o tempo, torna-se cada vez, em termos de batalha de informação, Israel vai perdendo e, à medida que a distância ao ponto inicial, digamos, à provocação, a quem começou, que é sempre um dado, apesar de tudo que conta e que pesa, quem é que começou, é claro que aí a dialética também pode dizer, não, quem começou, também já foi Israel, já estava antes de haver isto, Israel já estava a ocupar isto. Nós, quando começamos naquela zona do mundo, em quem começou, vamos, não sei onde é que mais paramos, não é, portanto? Não mais paramos. Facilmente chegamos a... São milénios, não são... Chegamos, exatamente. Os séculos não chegam. Facilmente chegamos ao cativeiro de Babilónia, para irmos mais longe. Portanto, quer dizer, tudo isto é muito difícil. Agora, há uma realidade, há uma realidade, e até porque o Ocidente tem essa característica, que é o admitir a dissensão, à medida que as histórias e as memórias das vidas e as vítimas, enfim, as chamadas side casualties, as vítimas, os danos colaterais, humanos sobretudo, os hospitais, as crianças, os velhos, as civis, as mulheres, tudo isso, se vai acumulando, torna-se cada vez mais difícil para, neste caso, para a Biden e mesmo para os países da União Europeia, torna-se cada vez mais difícil a linha de apoio a Israel, não é? Quer dizer, torna-se cada vez mais difícil essa linha. E, portanto, é um ponto, enfim, é um ponto muito sério e muito grave, não é? Porque também isso tem custos, a partir dessa altura, também tem custos políticos, não é? Nós, no meio disto tudo, não falámos ainda de uma outra eleição, que é a eleição da Rússia. Enfim, aí há menos expectativa. Em princípio, será uma reeleição de Vladimir Putin. Pode mudar alguma coisa? Ele já ter sido reeleito? Não ter que... Quer dizer, pode mudar, no sentido, ali, antes da reeleição, querer obter ganhos militares, que até agora não tem tido, pelo menos desde as primeiras semanas, ou ter outros efeitos? Já está a ter efeitos sobre a oposição? O Don Valnei foi atirado para uma prisão no Ártico? Jaime Gama. Eu penso que a eleição é importante para ele, do ponto de vista da consolidação do seu poder, no seu próprio bloco, na sua própria área, quer do ponto de vista da liderança política, quer do ponto de vista também militar. E não há dúvida que ele tem feito um esforço para articular isso com a noção de que não perdeu a guerra e que tem condições para fixar alguma linha de fronteira. Ele também espera muito a mudança política nos Estados Unidos com a eleição presidencial. Tudo isso está ligado. Nota-se que o objetivo de Putin é desgastar a frente aliada da Ucrânia e internamente também explorar linhas de fratura na Ucrânia e desmoralização e, sobretudo, penso que neste momento a sua linha é a de fixar territorialmente as províncias da Ucrânia e as províncias da Ucrânia e aquele anexo como um objetivo em torno do qual poderia admitir uma negociação para o resto da Ucrânia. Portanto, ele está a concentrar-se nisso. Ele conseguiu resistir a uma contra-ofensiva que tinha sido muito propalada em termos mediáticos, mas que depois não chegou a ter conteúdo militar efetivo. Tem feito uma avançada de consolidação numa linha clássica de guerra de trincheiras e penso que em torno disso conta com o desgaste do campo aliado, com a inversão e com o abrandamento político por parte dos Estados Unidos no apoio à Ucrânia, alguma hesitação no campo da NATO para, digamos, fixar uma linha do que poderia considerar algo de aceitável para poder pôr termo ao resto da ofensiva e fixar, digamos, uma nova fronteira naquela área. Se o vai conseguir, não sabemos. Como vai a Ucrânia agir, não sabemos. Como vão os países que fazem parte da NATO julgar o seu apoio à Ucrânia nesse contexto? Não sabemos. Em que medida as propostas de alargamento da União Europeia à Ucrânia são algo que se materialize, seja sustentável de se materializar e tenha capacidade de sustentação por parte dos orçamentos da União Europeia e dos membros da União Europeia? Não sabemos. Portanto, há aí grandes incógnitas. É o que vamos também ver no ano que vem. Passando para a Ásia. Na Ásia, este ano deveria ter sido um ano de consagração de Xi Jinping depois do Congresso do Partido Comunista, mas Xi Jinping talvez não esteja a ter a vida tão facilitada como se esperaria, ou alguns sinais, afastamento de algumas figuras de topo. É possível que a China, que está a crescer menos do que cresceu nas últimas décadas, também tenha alguns dificuldades no seu percurso? Já ultrapassou o problema da Covid, que foi ali um momento mais crítico? Sim, tenho dúvidas, porque é um sistema que está muito, quer dizer, é um sistema que quer pelo, vamos lá ver, quer pela adesão, quer pelo medo, não é? Que parece, de certo modo, e Xi Jinping fez, quer dizer, fez de facto aquilo que os outros dirigentes chineses anteriores não tinham feito. que foi, quer dizer, foi, de certo modo, quebrar a regra do jogo, que passa, portanto, no fundo, passou-se de uma direção central, de um pequeno núcleo, enfim, que eram aquelas nove ou dez pessoas que estavam no, constituíam aquele comitê executivo do virou político, passou-se, de facto, dessa linha colegial para uma linha pessoalizada, e que, aliás, o modo como aqueles elementos que foram considerados pelo líder como eventualmente perigosos ou dissidentes, o modo como foram afastados, não deixou dúvidas que, de certo modo, essa colegialidade foi posta em causa, que, enfim, a direção de partido conta com uma espécie de classe média que ela própria criou, quer dizer, não, não, e que está, e eu não sei até que ponto que aquilo que nos, digamos, na Europa, quer no século XIX, quer até com alguns regimes autoritários, ou até totalitários, aconteceu, que é a partir de um certo momento, o facto de se ter determinado desenvolvimento económico, há uma espécie de exigência de liberdades políticas, eu não sei se isso na cultura chinesa vai acontecer, não me parece que haja, digamos, uma tradição de liberdade política, e, portanto, não... Na Europa sempre tinha havido uma tradição de liberdade política, talvez excluindo a Rússia, que foi durante o século XIX, portanto... Não, e em alguns aspectos há centros de poder que sempre foram diferentes, quer dizer, para todos os efeitos, a burguesia, o feudalismo tinha sempre diferentes diferentes, a igreja, a burguesia... E teve sempre poderes, teve sempre poderes vários, quer dizer, teve... E a Cina sempre tem uma tradição de poder único. Exatamente, tinha uma classe, tinha várias... Até, exatamente, a rivalidade entre classes de dirigentes, é interessante, nobreza, burguesia, uma certa importância sempre também das igrejas, a monarquia, jogando um bocadinho com tudo isto, algum poder popular também nos municípios, Portanto, a Europa, melhor ou pior, teve sempre uma tradição de pluralismo, e além de pluralismo, depois pluralismo social ou económico, não é? E depois também de nações, não é? Porque eu acho que sem nação e sem sociedade civil não há democracia, é só retórica, não pode existir. Jame Gama, já estamos com pouco tempo. África. Que expectativas podemos ter para a África, não é? Não é, não é? Bom, em África, os problemas persistem no Sahel e no Sudão, os problemas não abrandaram na África Oriental, e as eleições no Congo, na RDC, apesar de darem o prognóstico de uma vitória a quem vão dar, não parece que sejam suscetíveis de resolver todos os problemas desse imenso país. Portanto, os problemas da África vão continuar. A África vai procurar também ajustar-se ao que é a relação internacional que mantém. não vai querer ficar completamente na mão da China, nem da nova presença russa, através dos grupos Fagner, vai procurar também, porventura, fugir um pouco a isso, vai manter aberturas para a União Europeia e para os Estados Unidos, mas não vejo que os problemas estruturais e fundamentais da África sofram em 2024, digamos, uma viragem decisiva da qual se possa inferir que a África está num caminho de ressurgimento e de grande prosperidade. Mas, digamos, os conflitos africanos comparados com os conflitos nortas áreas são conflitos mais secundários, apesar de provocarem imensas vítimas, mas a repercussão é sempre menor. Já me garapinto, uma vez que já estamos mesmo em cima da hora, África do Sul, América do Sul, perdão, América do Sul. América do Sul está... Temos a expectativa da Argentina, temos o Brasil, enfim... Temos os dois países. Temos a tensão na fronteira entre a Colômbia e a... Os dois países principais, não é? E que até tiveram sempre, historicamente, uma certa rivalidade pela hegemonia, embora essa rivalidade, enfim, nas últimas décadas, tenha de ser... Quer dizer, passou... A liderança passou claramente para o Brasil. Mas temos, curiosamente, temos esses dois países com linhas políticas, ideológicas, de certo modo, diversas e até antagónicas. Temos depois, de facto, um domínio grande daquilo que podemos chamar um populismo de esquerda, na maior parte dos outros países grandes, embora com alguma oposição, não é? Como a Chile, por exemplo. Depois temos, praticamente... Enfim, depois temos ali aquela influência, depois ali da Venezuela, desse núcleo, que é um núcleo já, digamos, mais próximo quase de um Estado marxista, de uma sobrevivência de um Estado de partido, praticamente partido único, embora oficialmente haja oposição, mas que o comportamento dos dirigentes é completamente arbitrário, não é? Portanto, temos ali... Agora, do ponto de vista, até que ponto esta política perturba as sociedades, é que, muitas vezes, não é assim tanto, não é? Porque, enfim, as diferenças, os mecanismos sociais numa sociedade como a sociedade argentina ou a sociedade brasileira não são, talvez, tão influenciados pela mudança política do que serão noutros continentes, não é? Portanto, há aí, de facto, também uma raiz forte de pluralismo social, de influência, exatamente, da Igreja, uma tradição de qualquer desses países, quer na Argentina, quer no Brasil, uma tradição também forte, literária e cultural, e, portanto, tudo isso permite, apesar de tudo, apesar de movimentos mais autoritários, que haja sempre, ou que persista, essa linha de pluralismo social. Eu acho que é muito importante. Bem, nós estamos no fim do nosso tempo, muito breve, muito sinteticamente. Que surpresa gostariam de 2024 poder-se trazer? Já me gama. Não sei. Não tinha pensado nisso e não espero grandes surpresas. Não, também não. Porque tem dificuldade de responder. Também não. Também confesso que não espero grandes surpresas. É também um sinal de pouco ânimo para um ano que vai ser difícil, de facto. Bem, terminamos mais um programa. É o último programa desta série do Conversas à Quinta. Despeço-me aqui do Jaime Gama e do Jaime do Guilherme Pinto a encontrarmos-nos seguramente noutras ocasiões. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?